Os Meninos dos Abralhos Nunca vão ao continente Não precisam realmente Atravessar o mar Eles abrem os seus olhos Como os velhos portugueses Imaginam como deve ser Outro lugar Perguntaram aos meninos O que eles mais queriam O que a terra tão distante Poderia dar Eles nada responderam Nada mais desejariam Pois os sonhos que viviam Não vinham pelo mar Perguntaram aos meninos O que eles levariam Se tivessem que partir Pro continente Eles logo responderam Que o farol carregaria Para que nada escurecesse De repente O farol de abróleos Sempre foi seu lar Uma luz do mar A vida dessa gente Perguntaram aos meninos O que eles levariam O que eles levariam Que o farol de abróleos Que o farol de abróleos Sempre foi seu lar Uma luz do mar Uma luz do mar Na vida dessa gente Que tree� Que o farol de abróleos Ou com a cabeça De repente Como deve estar Enquanto tem Muitas Ou com o farol de abróleos Mas nós podemos voltar Amém.